Bom pessoal, hoje eu estou querendo ensinar uma dica para deixar o porcelanato niveladinho de um jeito mais barato, que tem aqueles niveladores de plástico, só que é um pouco caro. E eu inventei meu próprio modo aqui para deixar o porcelanato sem quina. Vamos fazer. Já sentei uma boa parte. Aqui é o seguinte, depois da massa já posta, vamos colocar o piso. Como você vê, sempre ele fica mais alto. E... O modo que eu adaptei para ver se ele não está sem quina, e às vezes olhando não parece, né? Mas a hora que cai água, começa a encostar água na esquina. Ou bate algum modo e acaba estragando. Bom, o que eu adaptei é um próprio pedaço de porcelanato. Quando você põe, você vê que ainda tem uma... Está um pouco levantado ali, ó. Então... Vai bater na tela e planear. Até sumir completamente essa aqui, ó. Você pode passar ele para lá e para cá, sem pegar. Entendeu? É isso aí. Simples, prático e barato. Até mais, galera.